Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera trazer pra vocês o vídeo real, tá bom deixar aquele like pra tá fortalecendo e compartilha com seus amigos, galera, se você não é inscrito no canal se inscreva, demorou e ativa o sininho pra não perder as notificações, fechou galera? Dois recadinhos rápidos pra vocês, esse vídeo que você está assistindo agora foi gravado ao vivo na Trovo, que é a plataforma que eu faço live todos os dias, beleza? O link da Trovo está aqui na descrição, clica nesse link, cria uma continha lá e começa a me seguir pra não perder as lives. E o segundo recado é que o Vestbung está de volta e vocês já perceberam nos vídeos, beleza mano? O canal do Vestbung está aqui na descrição também, clica lá pra se inscrever, que ele está postando todo dia vídeo sobre o véio, né não véio? Fala aí meu irmão. É isso aí rapaz, terminando aqui a estreia do Chipito, já cola lá na minha estreia que eu já vou liberar, quer dizer, o vídeo, né? É, tá, vai véio, então é isso aí galera, bora pro vídeo. Vai véio, pega ele véio, pega ele véio, pega ele, ele tá fugindo véio, vai, 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 filho da mãe, atira, 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 velho, ó o cara fugiu, bota aqui o pilantra, safado. Caraca véio, atira nele véio. Puta que pariu, ele vazou véio. Ai, que ódio rapaz. Nossa véi, véi, nossa mano. Olha lá, eu falei pra você não atirar véio. Só que o meu óculos estava envasado, entendeu rapaz? Véi, era pra você ter esperado véio, que eu ia fazer o que? Eu ia fechar ele naquela entradinha que eu tinha parado e você ia pra outra entrada, entendeu meu irmão? Ah, nem, 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 o caramba não era nem pra você ter dado confiança em assunto pra um cara desse, você é uma safada, entendeu rapaz? Você nem tava aqui véio, eu achei que era seu irmão mesmo cara, você é louco parça. É irmão rapaz, já falei que eu não tenho irmão ou animal, eu tinha uma irmã e ela já morreu rapaz. Ô véi, ó o carai, viu mano. E agora, o que a gente vai fazer meu irmão? Agora a gente vai fazer, tomara que esse cara suma, né, que se ele aparecer rapaz, mas eu vou dar tanto nele rapaz. Ai, esse é o problema véio, se esse cara querer fazer alguma, porque você falou pra ele, pra mim, que esse cara, ele das antigas, ele era um estelionatário, né, o bagulho assim, né? É, não, você parou a moto que eu não lembro aí. Ah, aqui em cima, não foi não? Ah, não sei, vamos ver. Então, ó, vamos tomar cuidado que esse cara vai querer aprontar alguma, hein, meu irmão. E ó, ele sabe de onde eu moro, sabe quem é meu filho, o Chimpinha, tá ligado? Aí já não é problema meu, né? Caraca. Ele mandou você levar estranho pra tua casa, rapaz. Caraca, não, é, é complicado, viu, mano. Bom, isso acontece, ih, a moto caiu, você não puxou o pézinho não, rapaz? É, não é, não é minha? Caraca, se o Tiago vier alguma com um B.O.zinho, vai cair em cima de você, tá ligado? Não, 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 você que pegou a moto emprestada. Não, 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 a gente ia, e aí você falou assim, né, mas vai ser variante. Ele não usou meu cartão, por mim, eu tinha que querer tacar fogo nessa moto dele. É, não, é, se for ir pra esse lado aí, é verdade, né, ele usou seu cartão pra comprar um monte de coisa, né? É, tá achando que eu esqueci, rapaz? Pagou a minha festa de 10 mil no meu cartão. É, isso que eu ia falar, tipo assim, ele, nós falou, a gente chegou lá, deu ideia e tal, só fazer uma festa pro velho e tal, ele falou, não demorou, eu banco tudo, aí ele sacou o cartão escrito baixo. É, mas quieta não, que a trollagem que eu fiz pra ele ficou maravilhosa, entendeu, rapaz? É mesmo, tu me ajuda a levantar essa moto aqui, vai ficar pesado, ajuda aqui, vai. Calma aí, rapaz. 3, 2, 1, hein. Vai. Isso. Consegui, velho. Tá, abriu lá, velho. Vai, eu vou no jet agora, que pelo amor de Deus, mano, você sai acelerando como um louco, pai, você quase caiu aquela hora. Piloto, né, rapaz? É, piloto, sei não, esse piloto aí é meio estranho, velho, falar pra você, mano. Não sei não, hein. Falando nisso, rapaz, tu... Na hora de tu comprar moto de verdade, né, rapaz? Então, velho, isso é o que eu tava pensando, mano, tipo assim, eu tenho uma RD, eu tenho uma XT66, tá ligado? Você tá de sacanagem comigo, né, velho? Eu vou te parar aqui, mano. Se eu penso, rapaz, logo que eu penso, meu irmão, eu tenho cérebro pra isso, meu irmão. Ah, mas deve ter mesmo, né, rapaz? Ó, uma coisa que eu ia te perguntar, mano, a CG com o motor de 66... Pra que ele tomar a revolvada desse assaltador? Tá, mano, peraí. Ela já foi embora, tá ligado? A minha CG com o motor de XT. Então, outra coisa que eu tava pensando em fazer, velho, ó. Será que lá onde você comprou o Fusil, tem alguma motinha lá pra gente poder comprar de seguradora, filho? Rapaz, eu posso tentar entrar em contato lá e... Mas pode só comprar moto do Bode, rapaz, não tem... Não, porque lá é mais barato, né? Não, não, tá muito caro, velho, os preços do bagulho subiu, ó. A XJ que era 21 mil, você acha por 36, mano? Você é louco, filho? Mas tá barato, rapaz. Não é barato, nada. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Como já tá de noite, eu vou dormir lá na sua casa hoje, beleza? Aí amanhã cedo a gente vai lá ver se você acha uma moto pra não, demorou? Não, na minha casa, não. Não, sim, na sua casa, velho. Não, vamos pra casa do Tiago, velho. Por que na casa do Tiago? Porque lá em casa tá detetizando, entendeu? As crianças não tão nem lá, tá lá com o Chimpinha. Sim, não sei não, hein. Vamos lá, então, pro condomínio. É metem massa, segura aí, meu irmão. Ai, mano, tu vim tomar uma água, velho. Cê é louco, velho. Já foi corrido hoje, mano. Olha o B, ó que deu. Ah, velho. Rapaz, velho. O que é, ou coisa ruim? Você tá indo, rapaz? Vai, vou ali no Tiago, ele tomar um arrasto. Um Guaraná. Ah, pode crer. Olha, não esquece não, que amanhã cedo a gente vai buscar a parada lá. Vê se nós achamos uma motinha, hein, mano. Rapaz, eu limpei meu óculos, rapaz. Agora parece que eu tô enxergando tudo assim a 30 FPS, rapaz. Tá beleza agora. E era pra você ter limpado os seus óculos na época que tava... Ô, não ri não, malandro. Não ri não, tio. Ô, velho, o que é isso aqui, velho? Não ri no bagulho, né, tio? Que porra é isso, velho? Isso aí é uma semana de castigo por usar o meu cartão, entendeu? Mas eu parquei, tio, mano. Aí, tu tá trabalhando com o Marcão, né, meu parceiro? Certeza, né, filho? Olha isso aí, tiozão. Tá marcado, mano. Caraca, meu irmão. Tem que ver a Tiaga. Onde é que sobe nessa casa da Tiaga? Cadê? Cadê a Tiaga? O que a gente engole, rapaz? Eu nem sei. Eu vi ele só mais cedo, tá ligado? Eu achei ele tinha de trampar. Caraca, mano. Deixa eu... Vamos lá, vamos lá em cima. Essa escada aqui é ruim demais, rapaz. É, não, é. Essa escada aqui o Tiago projetou ela bem feia, mano. Mas tem que vir dando uns pulão, tá ligado? Aí. O arquiteto que ele tá fazendo. E aí, princesa? Que viaja é essa aí, migão? Não fala nada, não. Ai, caraca. Eu vi, mano. Mancada, hein? E aí, tio? Ô, pera aí. Vocês estão fazendo... Vocês estão trabalhando com o Marcão, né, parceiro? Vou falar a verdade pra nós aí, tio. Não, velho, ó. Na moral, eu já passei tanto sabão no meu rosto. Eu tô vendo um negócio ali... Vai lá, vai lá, vai lá. Vai acontecer merda, pera aí. Fala aí, migão. Rapaz, eu tô passando água, sabão, sabão e pó no rosto. Não tinha essa maquiagem, não, Chipito. Mano, não vai sair, filhos. Daí é tipo... É tipo aquela tatuagem de rena que dura pra caramba, tá ligado? Essa é a mesma pegada, filho. É, louco, mano. Na moral, velho. Não aguento mais isso aqui, não. Rapaz. E, ó, outra coisa, hein, mano. Vocês podiam chegar lá no Marcão e arranjar emprego lá, tá ligado? Não, não, eu tô bem de bode em casa. Bom, bora quebrar isso de na porrada. Mano, cara, isso aí, mano. É o top, não. Deixa que... Vai quebrar quem? Que? Quebrar você na porrada, velho. Deixa eu falar um negócio pra vocês aí, ó. Vou ir dormir, que eu tô cansado, velho. Amanhã você já tá ligado, né, filho? Não tá ligado em nada, rapaz. Mas, gente, vai lá ver a moto, rapaz. Ô, Chipito, você já viu meu coralão aí embaixo? Eu vi. É, é seu aquele coralão ali, filho. Não é seu, não, é meu coralão, filho. Tá no meu nome. É, que é aquela mulher perdida ali, ó. Aonde? A moça perdida ali, ó. É a menina da... É a faxineira, velho. Mas, cadê, mano? Eu não vi ela, não. Deve ter entrado, acertei. Ah, entrei. Ó, vou desse lado, amor, rapaz. Eu comprei, tá ligado? Tô ligado. Não, não, não é conversa, meu irmão. Deixa eu ir dormir, que eu tô cansado já, mano. L'amor de Deus, hein, velho. Sabia que o Chipito se assumiu? Que? É verdade, velho. Tô de olho, hein, rapaz. Pelo amor de Deus, mano, ó. Que bagulho do meu tio Chibungo lá também, mano. Tá complicado, velho. Pelo jeito ele é um estalianatário lá, querendo prejudicar a vida de todo mundo, arrancar o meu dinheiro. Tá difícil, velho. Papo reto, mano. CGzinha já foi embora mesmo, né, fio? Agora a gente pode lançar o motorzão speed, né, mano? Tamo com a XT pro dia a dia aí. RIDzona pra dar uns grauzão e uns pau numas 2022. E ainda vai comprar esse acho mais speed pra poder postar uns rachas, né, mano? Isso aí é louco. Deixa eu tomar um banhozinho aqui, que amanhã cedo é o dia. Aê, mano, cê é louco, velho. Acordei cedinho hoje, fiquei jogando aqui um RPzinho ali no servidor Mil Grau, mano. Só mandando raspão cabuloso, fio, esquece. Coloquei o Deluxe no bolso, né, fio? Tava jogando comigo ali. Falei, ah, então toma aí. Logo eu levei a avenida inteira no Grau, fio, raspando tudo. Ficou até em choque. Ali, ó, velho, ó. Ó, ó, você não toma banho não, tio? Ué, o quê? Eu já tomei banho, ué. Ué, mesma roupa que ele usa, ô, velho, ó. Não toma banho esse cara, não. Não, ué. Olha a minha bermuda, ó, ó, não, ó, o Chipito, ó. Vocês vão na minha casa, à noite, depois de eu tomar banho, e vocês vão cantar o banho. Ué, mas, mesmo assim, ó, eu já tô com roupa diferente, meu pai também não é com roupa diferente, ó. Cara, mas vocês estão parecendo irmão gêmeo. Eu, 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 eu já tinha tomado banho, mas, mesmo assim, velho, não dá pra levar vocês a sério com essa maquiagem da cara, não, fio. Deixa eu ver aqui, peraí, peraí. Não vai sair, não, tá colado, velho. Não vai, não tá vindo, não, velho. Não vai, não adianta, fio. Só vou falar um negócio pra vocês. Daqui a uma semana, quando vocês forem tirar, o cabelo vai junto, hein. Que, tá colado. Rapaz, vai ficar carinha aqui, então. É bom que eu use o boné, né, velho? É verdade. Ó, deixa eu falar um negócio rapidão aqui. Ô, Thiago, sabe o cabeça lá que legaliza a documentação, velho? Tô ligado, tô ligado. Dá um salve nele lá pra ver se ele consegue legalizar a Ranger, velho. E tem que trocar a cor da Ranger, que ela é preta, você precisa estar atrás dela, tem que pintar ela de azul. Rapaz, só dá pior, velho. Esse é o filho só dá pior, velho. Não, e vocês estão sabendo aí nem essa semana? O quê? A gente vai tirar essa favela que tem próximo daqui, rapaz. Qual favela? A do morrão aqui, ô louco. A do morrão vende o pãozinho da hora ali, velho. Não, vamos tirar, porque essa área aqui tá... É uma área nobre, né, rapaz? Entendeu? Já volto. Aí a gente vai fazer aquelas casas populares lá no interior e vai levar o pessoal pra lá, entendeu? Ô, Thiago, faz a baixa de sinal pra não remover o morrão, não, rapaz. Vou tirar tudo. Não vai não, velho. Vai tomar, ó, vai. Rapaz. É, rapaz, o quê? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos lá onde você comprou o Fusion lá? Vamos ver se a gente encontra uma moto pra mim. Bora? Vamos lá onde a gente vai comprar a moto pra ver se encontra o Fusion. Tá bom, cabelozinho. Valeu, valeu. Ô, Thiago. Não, não. Oi. Terça-feira você pode levar lá. Tá, deixa eu te falar um negócio Ô, Thiago, cadê minha variante, rapaz? Ah, lá dentro. Ah, tá. Ô, Thiago, vai fazer o seguinte, ó. Eu e meu pai vai tentar achar uma moto pra mim. Se eu encontrar a moto, eu vou te ligar. Aí você pega a carretinha de moto, fechou? E pega o carro pra ir lá, beleza? Não, fechou, vou de S10. Então demorou. Ah, velho, vamos com o meu Corolla aqui. O quê? Oxe. Ah, então, beleza. Ô, meu Corolla. Corolla no véio, né, rapaz? Ô, meu Corolla, velho. Aí, gente, entra aqui. Abre aí, velho. Meu cartão é meu. Já era, fião. Aí, velho. Ah, pera aí, rapazinha. Olha aí. Tirar a cera. Tirar o quê? Eita, mano. Eita, velho. Tá fritando tudo aí, lá. Uma cera, fião. Alô, Tiago. Bora, velho. Vamos lá buscar a moto, rapaz. Ô, velho, te falar um bagulho. Você poderia lançar uma motinha pra você também, né, fião? Mas faltou com um projeto aí, entendeu? Vou começar a dar aula de grau, entendeu, rapaz? Ah, tu é mó ruim, rapaz. Eita, aqui já tá um TSI bonito, velho. É assim, rapaz. Tu vai levar... Ah, tá. Achei que você queria puxar com ele. Você já ia levar uma bem, um Corolla com um jeito TSI. Eu ia puxar a pistola mesmo, entendeu? Ah, pode pá. Enfim, onda-se pra lá, mano. Mete marcha aí, velho. Bora, rapaz. Ô, velho, mas você é burro, hein, velho. Você errou a entrada lá. Entra aqui, ó. Vira aqui à esquerda aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Calabuca aí, meu irmão. Ô, velho. Você passou do lugar que você comprou o fuso, rapaz. Vira. Meu irmão, você não quer comprar uma moto decente, rapaz? Quero, ué. Mas é lá que vende, mano. Então, o local que vende moto decente é aqui, rapaz. Entendeu? Mas quantos lugares que vende carro, assim, de seguradora tem, meu velho, ó? Vários, rapaz. Vários, vários. Entendeu? Caraca, velho. Vou estacionar o meu Corolla aqui. Mas deixa eu te perguntar. Qual que é a diferença daqui pra lá? É o mesmo dono, rapaz. Só que aqui são veículos mais premium, entendeu? Premium. Hum, entendi, velho. Aí eu gostei de ver, hein, rapaz. Aí você tá como, filho? Esquece. Xibungo tá estourado, né, não, Xibungo? Vou mostrar quem tá estourado aqui, rapaz. Não, velho, vai na frente aí, rapaz. Você que sabe do bagulho aí, tchou. Você é louco? Vamos dar uma olhadinha aí, filho. Caraca, logo de cara, logo uma evoca. Eita, eita. Nossa. Ah, mentira que tem um super aqui. Mentira, ó. Quase igual o que eu tenho lá, mano. Só que esse daqui é um cinza mais pintado mesmo. Aquele meu lá é plotado, velho. Caraca, mano. Olha esse daqui, parça. Quer dizer, aquele super que eu tinha lá, o cara levou embora, né? Porque não era meu, ele era terceiro e salto. Opa, boa tarde. Posso ajudar os senhores? Eu tenho que falar a senha com o rapaz, entendeu? É batatinha frita 1, 2, 3. Ô, amigão, batatinha frita 1, 2, 3. Ô, tudo jóia, rapaz? Vocês já são clientes da loja? É, meu pai é aqui, ó. Ele comprou um fuso na outra loja ali. Vocês estão interessados em algum veículo aí? Querem dar uma olhada? Não, eu quero comprar um barco. Não, 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 velho. Deixa eu conversar aqui. Ó, assim. E pra mim, eu já teria que comprar tudo que você tem aqui na loja, rapaz. Que eu já tô interessado em todos os carros aqui, ó. O Porsche. Pobre, né? Olha isso aqui. Só como eu sou pobre, né, mano? Eu queria comprar essa daqui, mano. Essa é a S1000 aqui, parceiro. Essa daqui, essa S1000 aqui é 2021. Ela tá com 1.000 km rodada, ela tá bem zera, rapaz. Se o senhor quiser dar uma olhada aí, dar uma olhada. E aquela outra ali? Qual que é a outra ali? S1000 também, mano? Oh, S1000 também, velho. É uma outra S1000 também. Que ano que essa aqui? 2020, mano. Isso. Ah, ó, velho, é aqui, ó. Aquela ali, velho, é a geração M. Aquela ali é a geração Race, tá ligado? Rapaz, tem um negócio de geração aí, é meio esquisito, entendeu? Se o senhor quiser subir em cima, dar uma ligada nas motos aí, ver qual que agrada mais o senhor, tá à vontade. Cara, assim, o que tá me agradando mais é aquela ali, velho. Mas o que aconteceu? Essas motos aqui, elas estão aqui por quê? Porque o ex-donos não pagou? Como que é, mano? Não, é que a gente pega muito veículo de luz pra revenda. Então o pessoal vem aqui, revende, pega outro veículo maior, maior valor, entendeu? Você falou que era bagulho de leilão, de seguradora, rapaz? Também é, rapaz. É que esse menino aí é novo, né? Tá meio drogado, tá vendo o olho dele vermelho, entendeu? Ah, tô vendo, então, velho. E tem cara que toma uns corotes e dirige, entendeu? Eita. Ih, rapaz, é complicado. Não, parceiro, não, vamos ser sincero. Assim, meu pai falou que aqui é uma coisa que o outro cara lá. Pode abrir o jogo, rapaz, ele falou a senha, rapaz. Pode falar que é carro de leilão, moto de leilão. Então, é que a gente não repassa muito aqui pro pessoal, né? Que aqui é um lugar meio, né, fechado aqui, só pra cliente mais... Sim, sim. É fechado, mas a gente aqui é de seguradora de leilão, rapaz. Mas é tudo certinho, tranquilo. É, não, é porque geralmente quando é veículo de seguradora de leilão é mais barato, não é? Sim, sim, exatamente. Aqui nessa geração M aqui, velho, sério, vai custar o quê? Uns 150 mil, um bagulhão desse aqui, ou até mais, se eu bobear, mano? Ah, até mais, rapaz. Eu sei que aquela ali, ó, aquela ali é papo de 95, 100 mil, mano. Aquela 20 lá, imagina só 21. Caralho, quanto você acha que você vai sair daqui? Dá pra fazer um precinho bom pra nós aí, mano? Caralho, que bagulho que fez isso aqui, mano. Rapaz, eu posso consultar aqui, mas dá pra fazer um precinho show pra vocês aí, hein? Opa, consulta lá pra nós, então, por seu favor. Ô, velho, ó, chega aí, velho, ó. O que você acha dessa moto aqui, velho? Olha aqui, o escapamento é Sisypheon. É, pra mim é uma moto, né? Caraca, deixa eu dar uma partida aí, vamos ver, dá uma partida nela aí, vamos ver. Pera aí, vamos dar uma faca aí. Você tá de sacanagem, né, velho? Ele falou pra eu dar uma partida nela. Vou ligar ela, velho. Deixa eu ver o ronco aqui. Pera aí, vou ligar aqui, rapaz. Deixa eu ver. Acelerar, hein? Ó. Tá abriu, lá o ronco do bagulho. Essa daqui, o que o senhor se interessou mesmo? Não acessa daí mesmo, parceiro. Então, a gente pode fazer um 35, o que você acha? 35 mil? Exatamente. Ah, né, agora, filho? Agora, né, Léo? Roubada, roubada. Roubada. Por que roubada, velho? 35, velho? É, 35 mil a moto dessa, rapaz. Não é bagudinho, não, velho. É, passagem pelo leilão, então a gente tem um valor. Não, 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 olha só, meu amigo. A gente não paga no mínimo, no mínimo, 95. Não, 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 não. 95, fechado. Não, não, não. Não, meu pai tá falando que vai pagar na outra, 95. Não, é na outra. Sala aqui, velho. Vai pra lá, vai. Você que me chamou aqui, meu irmão. Vai pra lá. Meta um Pix, cartão, transferência. Não, meta um Pix aqui pra você, mano. Deixa eu te falar, a moto não tem documento, né? Precisa estar nesse valor, né? Não tem composta do documento, né? Isso, exatamente, nem no documento. Tá, então o chassi dela tá raspado, né? Porque foi dado baixa no Detran, né? Sim, sim, pode ficar tranquilo que ela é só rodar. Tá, é. Rodar até perder, né? Exatamente. Tá certo, mano, mas eu vou dar um jeito. Vou retirar do GPS, daí o senhor que vê o que o senhor faz, entendeu? Não, não, ela tá funcionando certinho. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu ia ligar pros caras virem buscar ela. Deixa eu mandar um Pix pra você aqui, peraí, mano. Peraí, cadê? Entra aqui o bagulho aqui. Aí, peraí. Não, aqui não. Peraí. Aí, vê se foi aí, meu parceiro. Aí, ó, caiu. Fechado. Certinho? Tá tudo certo, pode ficar à vontade, viu? Eu vou ir dirigindo mesmo, tá ligado? Pra não ter perigo não aí. Porque, porra, essa moto dá mais de 299, filho. Por isso não buscou nem a pau. Demorou? É verdade. Não, viado é boi. Ih, mas esse gordinho tá de sacanagem. Então, Reginaldo, eu quero fazer o... Ô, velho. Tirar o meu filho do testamento, rapaz. Que? Ô, velho, qual que é as ideias, velho? Não, depois eu te explico. Não, ele chegou aqui. Daqui a pouco eu falo com você, Reginaldo. Muito obrigado, hein? Falou, beijo. Tirar o testamento nem porquê, velho? Qual que é as ideias? É o quê? Tá bom, beijo. O que você tá querendo tirar o outro? O quê? O que você tá querendo tirar o outro? Eu não gosto de ser o gonorante comigo, rapaz. Mas tu queria pagar R$95 num bagulho que custava R$35, velho. Tá maluco? Rapaz, isso é problema teu, entendeu? Não tô nem a direita. É teu, você paga o quanto tu quiser. Quer pagar mais caro, dane-se. Eu paguei barato, velho. Eu ia chamar o Tiago vir buscar o bagulho. Só que como o bagulho não tem documento e até perder, eu vou dar a mão, filho. A polícia não vai buscar a moto de R$299, nem a pau, filho. Meu parceiro, a polícia não, mas o fuzil pega, hein? Rapaz, velhão. Peraí, vou tirar a moto ali, mano. Menino ficou mó tempão aí montando negócio pra trazer, rapaz. Rapaz, velho. Será, mano? É, liga pra ele aí, rapaz. Caraca, mas deixa eu ligar aqui pra ele, então. Meu Deus do céu, mano. Cadê aqui? Cadê, tia? Aqui, ó. Deixa eu ver se vai... Vamos ver se vai atender, mano. Alô. Ô, amigão. E aí, como tá as coisas aí, tio? Eu tô bem, amigão. Eu espero que você me ligar aqui pra mim aí te buscar. Então já encosta aqui, ó. Te manda a localização. Fechou, comprei uma S1000 2021, geração M, sem documento, sem placa, por R$35 mil, rapaz. Estourei. Chegando em 5 minutos, tô aí. Demorou, então. É nóis. Caraca. Aí, amigão, vou tirar a moto aqui, viu, mano? Você não pode? Oi. Aí, ó, velhinho ali, ó. Vou dar uma voltinha nela aqui pra testar ela. Demorou? Fica à vontade aí, viu, senhor? É nóis. Caraca, olha o ronco do bagulho, parça. Mas como eu falei pro Thiago que ele ia vir buscar o bagulho, né, mano? Olha esse aqui. Manda acelerada, ó. Ó. Tá preula, mano. Olha o ronco desse bagulho, parça. Você tá maluco, mano? Ó. Nossa senhora. O bagulho anda demais, parça, ó. Toma. Mano do céu, a moto tá zero, velho. Mil quilômetros rodado. Não é possível não, velho. Os caras certezam que não pagou e já foi direto pro leilão. O foda é que sim, que não tem documento, não tem placa, não tem nada, né, mano? Mas daí é de menos. Depois a gente dá um jeito. Nem que seja pra comprar uma outra moto lá que foi bater o PT, né? Tem que ter passado a documentação, sei lá. Ó o amigão aí, ó. Ó, amigão. Vai, amigão. Abaixa o vidro aí, rapaz. Fala aí. A braba aqui, fião. Ó, 35 mil numa 2021, parça. Rapaz, é roubada, certeza. Não, não é, mano. Ela é de seguradora, tá ligado? De leilão. Só que acontece, olha a placa aí, ó. Cadê? Não tem. Não tem documento. E aí, da polícia. Eita, tá maluco? Você é louco, tio? Tá maluco, velho? Droga, velho. Tem margem aqui, mano. Espera o tia lá na frente. Depois eu ligue pra ele pra ele buscar a moto daí. Você é doido, parça? E aí, da polícia. 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 E aí, da polícia.